Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros foi um ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro. Paulo Gustavo ganhou visibilidade no final de 2004, quando integrou o elenco da peça Surto. Após sua formatura, em janeiro de 2005, deixou o elenco de Surto e passou a integrar a peça em Fraturas. Nesse período também começou a fazer pequenas participações na TV, como na novela Prova de Amor, da Record, e na série Adiarista, da Globo. Em 2011, ele tornou-se o apresentador do 220 volts. Em 2006 estreou o espetáculo Minha Mãe é uma peça, que ganhou uma adaptação para o cinema em 2013 e uma continuação em 2016. Tornou-se o filme mais assistido do ano no Brasil, e, em 2015, foi publicado como um livro pela editora Objetiva. Devido ao enorme sucesso de crítica e público, em 2016, foi lançado Minha Mãe é uma peça 2, e, em 2019, Minha Mãe é uma peça 3. Indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator, Paulo Gustavo formou-se na Casa das Artes de Laranjeiras no início de 2005, junto com Fábio Porchat, Marcos Magela, entre outros. Participou do elenco Vai que Cola em 2017 como personagem em Valdo, e em 2019 como um Angel. Em 13 de março de 2021, o ator foi internado com diagnóstico de Covid-19. No dia 2 do mês seguinte, apresentou piora do quadro clínico e foi introduzido a terapia de oxigenação por lembrana extracorporal, uma espécie de pulmão artificial, aparelho que efetua a absorção do oxigênio quando o órgão apresenta comprometimento severo. No dia 3 de maio, mesmo após melhoras nos dias anteriores, Paulo sofreu uma embolia pulmonar, o que causou uma piora significativa em seu estado de saúde. O boletim médico divulgado naquele dia dizia, infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade. Na tarde do dia seguinte, foi divulgado um boletim médico dizendo que o quadro clínico de Paulo era irreversível, mas ele ainda mantinha sinais vitais. No entanto, às 21 horas e 12 minutos, foi constatada sua morte. Agradecemos por todos os trabalhos deixados. Se sua mãe é uma peça, você foi um espetáculo. Obrigado por assistir. Nos ajude a manter o canal deixando seu like, compartilhando e ativando o sininho. Até logo!